...tinha tocado nos privilégios das elites que dominavam o país. Essa talvez tenha sido a desgraça de Jango e, consequentemente, do Brasil. Chega o momento, esse momento, o sofrimento, vou cobrar com juros, juros. O Congresso Nacional promove prisões arbitrárias, endurece a censura. E quando brotarem as flores, e quando crescerem as marcas, e quando colherem os frutos, digam o gosto pra mim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL